Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar do município de Corumbá. Área total 2.000 hectares, uma apetidão para pecuária, cria e recria e engorda. Excelente opção. Área total em capinativo, altitude 118 metros, uma topografia muito plana. Tipo de solo, terra preta típica do Pantanal, excelente argila. Índice pluviométrico de 1.550 milímetros a 1.650 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes, represas e beira-rio com excelente volume de água. Logística, A15KM da cidade de Corumbá. Documentação totalmente regularizada, pronto para escriturar. Preço por hectare, excelente oferta. R$ 2.900,00 por hectare. Preço total, R$ 5.800.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.